O Whindon Town enfrenta novamente o City depois do 5x0 com 5 defesaças desse cara Que já tem um questionamento sobre o treinador e tá nas enquetes O futuro dele é bastante questionado A Roma tá contratando, tá buscando reforços Assim como o time do Real Madrid que contratou o Diogo Nosso goleirão, o AZ Junior, já está com 82 de overall E no momento a gente tem 8.600 euros na nossa conta Jogadores já estão presentes aí pra mais um jogaço da Carabao E olha, o Haaland vai pro jogo depois de meter 4 gols na última partida E separado em 5 super chances O moleque se destacou impressionantemente Mesmo com o time tomando 5 coco na sacola Tá aí o mosaico do De Bruyne Você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo a mais um episódio dessa fera Detona no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga no Instagram e vamos juntos pra evitar a derrota Sei que é praticamente impossível, mas a gente vai tentar E vem o City chegando pela primeira vez Bola aí com o Jack Grealish O Haaland já tá fechando a tentativa de passe Ele finalizou o De Bruyne Sensacional, Junior! Espalma o goleirão do Swindon E depois da última partida o Guardiola ficou louquinho com a gente Cara, se a gente fizer outra partida Temos sim a possibilidade de ser contratados aí pelo City Vai que... E vamos pro jogo que tá emocionante Mais City, bola enfiada aí pro Haaland Vamos ficar no esquema O tapa pra área Sobra O Z Júnior de novo Milagre! Ele tá fora Fora da curva Duas super defesas Vem o City de novo É uma blitz abatida Espalma! Mais uma! Que isso! E já estamos com um notão, cara Nota 7.1 Olha o Swindon surpreendendo Tem um cara sozinho pra fazer Ederson! Ederson! Pegou essa! Ainda o Swindon na tentativa A gente poderia fazer uma 0 no City Cara, seria o maior resultado da história do Swindon Town Mas segue o jogo Tá emocionante demais O Haaland já toca no Jack Grealish Linha de fundo Juizão já se na lava ali, ó Tá impedido, ó Impedimento Segundo bandeirinha E não tava, hein Não tá Eu acho que não tava, véi Eu sei lá Essa linha aí, mano Pra mim não tava, não Vai terminar o primeiro tempo 0x0 Graças a essa muralha E a gente pegou 5 do Haaland No primeiro jogo Apesar de tomar 5x0 E agora, véi 100% aí na primeira etapa Grande, grandiosa A partida do Ozzy Jr. Olha o Haaland Tapa ali no Bernardo Eles vêm chegando novamente O Haaland tá sozinho Aí é difícil, né? Se tocar ali é difícil Boa O Brennan faz o corte Torcida do City Quer ver gol Mas na Carabao Cup O Ozzy Jr. tá estragando A festa dos donos da casa Aí tem cobrança curtinha com o Grealish Jack Grealish Fez a finta Carregou Limpou de novo Vai bater cruzado Oh, pra fora A gente tapa no lance E a galera tá pedindo muito Pra gente testar Essa câmera profissional Vamos ver então, mano Esse restante de jogo Nessa câmera Se é melhor pra vocês assistirem Ou deixa realmente Só naquela aérea Chega Ah, cara Eu acho que não é tão boa, não A câmera vai direto ali, ó Não dá pra gente ver E vem o Swindon Tau pra balançar a rede Olha a Zebraça No Edge Red Stadium É gol do Yandalo Ele não perde Ele não vacila É o capita desse time Chegou na boa Chegou na manha O City tá todo ataque Esqueceram de marcar ele Olha aí, velho Que resultado O maior da história do Swindon Tau E a câmera jogador, mano É profissional Que a gente tá utilizando aqui Não é boa Tem essa visão assim, ó Só quando é reto Se o jogador tiver pela linha de fundo A gente não consegue entender nada Do que tá acontecendo Fica realmente difícil, ó Não dá pra ver o gol aqui Pra gente ter noção também Do posicionamento O City agora vem pro tudo ou nada É com o Bernardo Cara, ele tentou de longe Tá tranquilo Favorável pro Ozzy Jr De olho no Swindon Tau O Shade Tá na bola ali Pediu o Adelon Oieee, chutou de qualquer maneira, o Ederson defendeu, tá aparecendo risco de ser substituído É brincadeira né véi, se a gente sair dessa partida, eu vou falar que o FIFA é bugadaço Ozzy Jr. pegou simplesmente tudo, tá com um notão até agora e vem o City novamente Aí o Haaland tentava o giro pra bater e Andolo tá tranquilo, vamos lá defesa, rasga daí Pode complicar agora hein, Jack Grealish vem correndo, Haaland fecha pelo meio Tá pedindo essa bola, aí não pode dar mole, não pode dar mole e vem chute travado Defesa do Swindon sai jogando E tem o contra-ataque aí com o Williams, pode meter o segundo, seria louco demais Ele puxou a bola pra fora ao invés de ir em direção ao Ederson E tá sendo um notão, mas o Haaland chega, o City vai, bola enfiada aí complica, acabou essa Tá de brincadeira mano Gol de cobertura no último minuto da partida Caraca moleque E o automático dessa vez acabou com a gente né De repente aí no mano a mano com certeza sempre é melhor defender, se posicionar só no manual Partidaça do OZ Júnior, a gente arrancou o empate e conseguimos o grande objetivo principal né Que não era deixar o City não vencer, mas a gente poderia ter conseguido os outros dois E por um minuto de partida a gente não conseguiu Partida memorável cara, vamos agora esquecer essa Carabao Cup que vai ter na decisão Aston Villa vs City E se o City já tá muito forte, olha só, Dembélé saiu do Barça e assinou com os caras Parecendo sincerão né véi, vamos conquistar aí mais 40 de diligente respondendo sobre a derrota no torneio Siga em frente Seguimos em frente né, segunda posição, vamos tentar quem sabe a liderança O objetivo dessa partida é não sofrer nenhum gol E o Arrogate Town vem pro ataque e tem ali o cara que parece o Haaland longe dominando Armstrong é o nome dele Tocou aí pela beirada, o cruzamento, bola fechada Desviou na marcação e o OZ ficou com ela Segue empatado, eles chegam novamente 78 minutos, estão pedindo ali na área O cruzamento tentou, foi a batida Boa, a gente se posicionou pra pegar essa Fim de papo 0x0 Conseguimos o objetivo que não era sofrer, que era não sofrer gols E os 3 objetivos alcançados, o que nos deixa muito titulares do Swindon E conquista desbloqueada né, sem moleza A gente concluiu 10 objetivos melhorados E olha só com esse treinamento que era quase 100% na barrinha A gente nunca chegou nesse estágio E a rumores do empréstimo aí pro City A contratação aliás pro City Estamos nas últimas 10 horas A janela vai fechar E eu acho que nada né cara A gente não vai ser vendido O que seria bom também Porque a gente tem que pegar mais experiência Aqui no Swindon Town E desbloqueamos mais tipos de coisas Pra fazer aqui no jogo Um ensaio fotográfico A gente precisa ganhar 50 mil É sério cara Atividade concluída A verba de 50 mil Mano a gente ganhou 50 mil euros Do nada só fazendo um ensaio fotográfico Excelente Pra quem pergunta a gente tá jogando no PC Que é a nova geração aí do FIFA 23 E cara agora a gente pode fazer aí pra comemorar nosso aniversário Três coisas né Aniversário pra ficar na memória 50 mil Festa com seu círculo íntimo né A galera mesmo, os parentes e tudo mais E a festa de aniversário mais glamorosa de todas Todas são 50 mil euros Eu vou tentar não fazer nenhuma delas Temos outras coisas aqui interessantes Pra fazer também Gastar nossa grana e evoluir né Eu vou focar sempre nisso Como é o caso de comprar uma estrela Uma esteira Vai aumentar nossa velocidade de pique mais um E o impulso nos treinamentos em 10% do XP Além de 50 de ponto de diligente É uma boa Mas eu não quero gastar grana agora Eu quero investir esse dinheiro Pra no futuro a gente ter muito mais E temos aqui ó Um time de EA Sports né Pra jogos virtuais E também um aplicativo de celular Não sei qual que vale mais a pena Ambos tem o risco baixo né Então cara, eu acho que tanto faz A gente pode criar um time de eSports Eu acho que seria mais top Só bora então debaixo da neve Mais uma partida da quarta divisão inglesa Tentar evoluir o nosso futebol E ainda seguimos com quase 10 mil euros Pra juntar E eu acho que esse investimento aí também Do time de eSports Vai nos ajudar bastante Vamos lá pro índice de no mínimo 60% Eu acho que é uma coisa bem mais tranquila de conseguir né A gente pode tomar um gol Fazer três defesas Vamos tentar escolher um canto certo hein Vai na boa Ele olhou pro lado de lá E é de lá que ele bate Defesa incrível do OZ Júnior Tá de brinques Vamos ver pra onde ele vai pular Olhou naquele canto de novo Vem pra ela Vem pra ela Nossa Agora também eu abri o canto pra ele né Eu fui movimentar ali antes da hora E finalmente eles fazem um gol de pênalti Fim de papo A gente perde por 1 a 0 E o time sai da segunda posição Com certeza Chegamos ao nível 18 E ganhamos uma habilidade ali Mais três pontos né E contra-ataque desbloqueado Simular essa próxima partida aí cara A gente perdeu nos pênaltis Siga em frente né Siga em frente Após essa eliminação então Ganhamos 40 de diligente Vamos ser mais amigo da galera aí na entrevista Primeira entrevista parte 1 É Ressalte a união dos bastidores Vamos fazer isso Dá uma moral pro elenco todo Só nos restou então a quarta divisão Nesse momento o Swindon tá fora do G3 né A gente tá indo pros playoffs Que é do quarto ao sétimo colocado Já são 31 partidas No total de 46 Cara Tem muito jogo ainda pela frente Se bora então tentar alcançar esse G3 novamente Contra o Alçal Estamos vencendo por 1 a 0 Mas tem pênalti pro adversário Ele olhou naquele canto ali Vamos nele Vamos nele E pegou Pegou Z Júnior Grande defesa no pênalti Swindon marca 2 a 0 Agora não vamos posicionar no automático Sempre é manual pra ficar melhor Bola cruzada Defesa rasga Vai sobrando mais uma Os caras podem bater Prepararam ali Vem bola Vem bola Fecha Fecha Ah cara Mano eu tô fechando Véio Não sei o motivo que ele não defendeu essa Reta final do jogo Em 87 Tem mais um escanteio aí Pros Alçal E eles batem Acabou Divisão encerra a partida Vencemos por 2 a 1 Seguimos na pegada Mais uma partida da 4ª divisão Tentando acelerar o máximo Essa reta final Pra chegar já no próximo episódio Escolhemos o objetivo principal De não sofrer gols E a gente já tá vencendo por 1 a 0 Mas o McDonald McDonald vem chegando Rolou essa pro camisa 10 O Lee Aí o tapa no mandro Opa Ou o Raid Raid Tirou bem pro Swindon Aí mais uma chegada dos caras McDonald No primeiro pau O AZ Júnior Já estamos vencendo por 2 a 0 67 minutos Vai vir bola nessa área De olho ali Na marca do pênalti O AZ segura de novo 3 a 0 hein cara 3 a 0 Bem demais O jogo tá acabando Eles vão tentar diminuir E a gente não vai tomar gol E é isso Fim de papo 3 a 0 Todos os objetivos alcançados E era clássico hein cara Eu nem sabia Vamos novamente conquistar Agora é de alma do time né Vamos ser mais parceiro Da galera toda Encarando agora o sétimo colocado A gente segue em quarto Vamos pra dentro do Newport Country E olha o Newport chegando Pela primeira vez O tapa ali Tocou Voltou Zanzala Devolve ela no white Vai pintando Vai tentando A boa Batida ali Mas saiu uma escada A gente segura Tem os caras novamente Tá 1 a 0 pro Swindon Esse cruzamento No primeiro Ah para velho Não é possível Como que não pegou Como que não pegou A gente tá ali Mano Aí é sacanagem Aí é apelação E não tivemos Fim de papo Empate Jogando em casa Vamos treinar O Z Júnior Treino aí Para resistir A essas pancadas De cara Estamos pegando Todas até agora Vem mais uma Ah cara Aconteceu O que foi Lá no gol O chute Em cima E a bola Passou Mas seguimos firmes Vem mais uma bola Segura o Z Vai lá Vai lá garoto Boa O Z Júnior Já 100% Para ter nível Aí mais um treinamento Vamos tentar Os 7 mil pontos Ah caraca Foi lá no cantinho Corre, corre, corre Vai buscar Meu garoto 7 mil pontos Mais uma Tá carada de longe Ele mete 8 Vem, vem, vem Para 9 E vamos chegar aos 10 Em último chute Caprichou Bateu O Z Júnior 10 mil pontos Nosso melhor Até agora Temos respostas Sobre o nosso investimento Excelente cara A gente apostou Investiu 50 mil euros Conquistamos 57 Então vamos recuperar Nossa graninha O time de eSports Nos rendeu uma boa grana E tu tá ligado Estamos com 71 mil agora Eu vou fazer o seguinte Vou investir também No aplicativo de celular E ter um risco baixo Duração de 30 dias A gente pode ganhar Uma grana a mais também Partida fora de casa A gente perdeu Indo Mansfield Town 2x1 Alcançamos o nível 19 Mais 3 pontos Em habilidade E o ferrolho Desbloqueado Caraca Olha o que eu fui fazer Eu paguei uma viagem De ônibus Sem querer Pra galera Gastei 10 mil euros Empatamos mais um jogo A gente ficou de fora desse Porque era contra um time Lá embaixo Mas não adiantou E nada Tropeço Para treinar bastante goleiro Com os 7 pontos que temos Temos aqui o manejo O chute de goleiro E o posicionamento Cara Sinceramente Eu acho que o posicionamento É onde a gente precisa melhorar mais E deu bom Posicionamento concluído Lado positivo desse treinamento A gente chegou a 85 Em overall E podemos pedir Mais um aumento salarial Cara E agora de mil A gente vai receber 1.700 euros Semanais Arriscamos E agora deu bom O time que está lá embaixo Ficou o Chester A gente venceu por 3x1 Cara Tu não acredita Mano Tu não acredita Nessa notícia Olha que nos apareceu Agora Ozê Júnior Eu só queria avisar Que você será relacionado Entre os jogadores Da seleção brasileira Para os próximos jogos Mano A gente foi convocado Pela seleção brasileira Ozê Júnior Vai para o Brasil E o Johnny Williams Vai servir A seleção de país de gales Do Gareth Barrio Um noticiaço Cara Se liga aí Ele está usando A número 1 Manager do Brasil Escala Júnior Para o jogo Estamos ao lado Olha só Olha o time A gente está ao lado Do Marquinhos Que está sendo Capitão do time Tem um Paquetá lá atrás O Casimiro do lado Seleção brasileira Bebê Estamos convocados E eu te digo mais A nossa estreia Pelo Brasil Se a gente for Realmente titular Como estão falando Por ali Será contra A Argentina Segura Meu irmão Segura Swindon Tal Segue em quarto Lugar Com 58 pontos A gente está muito Ameaçado Até sair do G7 E ao mesmo tempo Com uma vitória Agora podemos Passar o terceiro Colocado O Brentford City Caso eles tropecem A gente está com 36 partidas Eles também Só bora então Né meu irmão Aquecimento Dos caras Para o jogão Gilson Tavares De olho nesse cara Que é o artilheiro deles E a gente vai Para o jogo completo Vamos tentar tirar Nota 7,5 Arriscar bastante Para impressionar O Tite Jogo completo A gente vai ter que Pegar demais Bora lá Para enfrentar eles E o Tite Está aqui no estádio Assistindo O jogo do Ozzy Junior Pelo menos Eu espero Vem 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 O Swindon Tal Adeloyer Perdeu Na cara Do gol Olha Mano Que incrível Ele chutou Com a parte De dentro Do pé Demorou Finalizar E andolou Adeloyer Mais uma jogada Do Swindon Vai meu craque O cracaço Do time E andolou Perdeu na cara O goleiro Saiu bem demais E o escanteio ali Bola na área Tirou A defesa Vai sobrando Adeloyer Capricha nessa Vai mano Toca Calcanhazinho Na moral Chute A pancada E o goleiro Defendeu Rebote Teve pênalti E o juiz Vai dar É uma juíza Ela não deu Ela não deu O pênalti Se liga no replay Do VAR Cara Tá dando impedimento Ah tá Tinha um cara Do Swindon Tal ali a frente Terminando a partida Terminando o primeiro tempo Aí o Shade Abriu Abriu boa É na moral Vem chegando Devine Toca no Grad Wynn Pro meio A batida Finaliza Pra fora Encaixa O contra-ataque Swindon Tal Vem no gás Vem na força física Acelerou Tocou no Grad Wynn Bola Caraca Mano Oh Jeff Toca ali Não chuta A gente queria ter nota 7 e meio Mas até agora Tá complicado Porque o Salford Não ataca Eles tão tentando E vem o chute Batida por cima Só olhamos ela passar Outro lance Andolou Pro Jeff Finalizou por cima Eu não acredito Vai acabar o jogo Cara Faltam 10 Bola pro Gilson Jogo tá indo Pro fim 40 minutos A abertura lá Na segunda Opa Recupera Swindon Tal De repente Daqui a pouco A gente pode ir pro ataque Também Se der ruim 87 minutos Será que dá pra ir pro ataque Será que dá pra ir pro ataque O time tá tocando Vamos se mandar Vamos se mandar Bola já no Aze Júnior Cavalhessa na qualidade Tocou por cima Passar Ah velho Ele tocou errado A gente devolve Mais bola na frente Vai Passou Pediu Ah Ele demorou tocar Vai terminar o jogo Fim de papo Poderíamos ser uma chance Mas a bola não chegou Pro Júnior Mas é isso né 6.3 Pelo menos A gente não tomou gol Não teve um ataque Pra gente mostrar Alguma defesa Pro Tite E tá tranquilo Seguimos firme E agora Camisa 1 Realmente Camisa 1 Ele vai ser o titular Contra a Argentina Segura Segura Esse garoto É hora de voar É hora de voar E despertar Atenção de gigantes Pelo mundo afora O Guardiola Já ficou de olho E agora Podemos ter mais chances E pela primeira vez A gente alcançou Realmente 100% De titularidade Muito provavelmente Por encararmos Agora a Argentina E é no Lá Bomboneira Estádio Épico Nem precisa falar Temos agora Pra comprar um colchão Híbrido 10 mil Cara Acho que não vale a pena A gente sempre tem que buscar Coisas que evoluam O nosso overall Como é esse aqui Porém 15 mil A gente só tá com 14 e pouco Estamos investindo Mais uma vez Agora no aplicativo De celular Deixa quieto Próximo episódio Provavelmente a gente Muda chuteira Luva e Visu Tamo juntas E até lá rapaziada Aguenta o tranco Que vai ser jogaço Contra os hermanos